O barulho dos carros e ônibus domina Caracas, mas isso não impede que esses beija-flores cheguem ao apartamento de Tomás Fernandes. O chefe de cozinha de 55 anos tem bebedouros em todas as janelas de casa e espera o entardecer para alimentar os pássaros. Caracas é uma cidade privilegiada para aves. No caso dos beija-flores, das 100 espécies que existem na Venezuela, a capital tem 27. Pode até ter umas 30, talvez, mas 27 foram registradas. Os pássaros chegam em bandos nos bebedouros colocados em jardins na capital da Venezuela. O néctar que os beija-flores consomem consiste em água e açúcar. Os entusiastas destas aves têm o cuidado de manter os recipientes sempre limpos e livres de fungos que possam afetar a saúde. Com um metabolismo 77 vezes maior do que de um homem, os beija-flores gastam tanta energia durante o dia que a noite entra em um estado semelhante à hibernação. Alberto Blanco Dávila estuda o comportamento do beija-flor. Ele trabalha no Topo Tepui, um jardim privado de 554 hectares, também com diversos bebedouros, cujo uso divide opiniões. Alguns ornitólogos alertam que os recipientes podem mudar os hábitos dos beija-flores e afetar o papel de polinizador. Mas, de acordo com Alberto, isso não acontece. O beija-flor pode visitar entre mil e duas mil flores por dia em uma floresta normal para se alimentar. Este é apenas mais um complemento. Se o papel de polinizador não está sendo comprometido e nem cortado, continuam polinizando. Eles continuam polinizando.